Pessoal, eu estou aqui para dar um recado para vocês, porque essa semana é a semana mega especial do Vale Sorte. Nós teremos 40 prêmios para transformar a sua vida, realizar sonhos e nós criamos uma novidade. Nós vamos ter o Giro da Sorte com 20 motos e ainda um Giro da Sorte com mais 5 Fiat Móveis. Para você ter ideia, são 25 motos, 12 carros e 3 caminhonetes, 40 prêmios. E eu quero entregar um desses prêmios na sua casa no domingo. Corre lá! Obrigado!